Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília a formatura de novos diplomatas brasileiros. A presidenta Dilma Rousseff participa da cerimônia. Acompanhe. 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 Ramos Souto, Germano Faria Correia, Renato Levantes Santana, André Collis Campedelli, Gustavo Guelfi de Freitas, Luana Alves de Melo, Tiago Carvalho de Medeiros, Pedro Mendonça Cavalcante, Jacanã Ribeiro, Hugo Luiz Gomes Ferreira, Paulo César do Vale Torres, Pedro Henrique Moreira Gomidi, Arthur Andrade da Silva Machado, Bárbara Boechade Almeida, Pedro Fontoura Simões Pires, Gustavo Cunha Machala, Daniel Torres de Melo Ribeiro e André João Ripple. Apresento finalmente os diplomatas estrangeiros que participaram das atividades acadêmicas do ano letivo de 2012-2013. Margarida Manuel Garcia Gaspar, da República de Angola. Sônia Patrícia Pereira Dias Serrão, da República de Angola. Lucília Cavalha, da República Argentina. Sandro Strimel, da República Argentina. Zayda Sanches, da República de Cabo Verde. Fidele Cavungiva Caseca, da República Democrática do Congo. Javier Mesibico Mangui, da República Guiné Equatorial. Vitorino Fernandes Nhangamba, da República de Moçambique. Hermannson Lima de Freitas Maquengo, da República Democrática de São Tomé e Príncipe. Nicolau Neto dos Santos Lima, da República Democrática de São Tomé e Príncipe. Jürgen Kau, Jürich Budik e Joaquim Jacobi da Silva Fernandes, da República Democrática do Timor-Leste. Aplausos. 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 Fará uso da palavra a secretária Luana Alves de Melo, oradora da turma de 2011-2013 do curso de formação do Instituto Rio Branco. Aplausos. 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 Excelentíssima senhora Dilma Rousseff, presidenta da República. Excelentíssimo senhor embaixador Antônio de Aguiar Patriota, ministro de Estado das Relações Exteriores. Excelentíssimo senhor embaixador Celso Luiz Nunes Amorim, ministro de Estado da Defesa, paraninfo da turma Oscar Niemeyer, senhores embaixadores estrangeiros, senhor embaixador Eduardo dos Santos, secretário-geral das Relações Exteriores, senhores subsecretários-gerais, embaixador Jorge Lamazier, ex-diretor-geral do Instituto Rio Branco, prezados e prezadas professores e professoras do Instituto Rio Branco, senhoras e senhores, caros e caras colegas, amigos e familiares. Esse discurso é uma obra coletiva. Não foi com pouco assombro que, ao pôr os pés neste ministério, já na condição de diplomatas, contemplamos a elegância do palácio que nos abriga. Muitos de nós vieram dos vários cantos do país. Outros, como eu, somos filhos de Brasília, projeto forjado a ferro e a sonho, que se transformou no palco de nosso ofício e continuará a ser nosso lar, apesar do ir e vir que nos aguarda. A cerimônia de hoje consagra o ritual de acolhida dos novos diplomatas brasileiros, após o período de formação no Instituto Rio Branco. Neste palácio, erguido com base na linha de Niemeyer, temos o orgulho e a honra de nos agregar ao corpo diplomático de um Brasil que tem conquistado cada vez mais vigorosa no cenário internacional, presença cada vez mais vigorosa no cenário internacional, e está, nas palavras de nosso chanceler, engajado na formação de uma multipolaridade da cooperação. Ao embaixador Antônio de Aguiar Patriota, expresso o agradecimento da turma de 2011 pela acolhida, nosso chanceler representa não somente paradigma de dedicação exemplar ao trabalho, mas também de conhecimento e de criatividade. O ministro patriota reforça a estima por um Brasil ainda mais assertivo e seguro de seus princípios. senhora presidenta, estão em curso profundas transformações da ordem internacional. O poder político está cada vez mais difuso e novos atores relevantes emergem, conformando novos polos e coalizões. A transição do eixo político-econômico mundial não é evento trivial. Poucos momentos históricos foram ou serão tão instigantes e desafiadores para quem passa a integrar o serviço exterior de nosso país. Temos consciência dessa singularidade. Temos consciência também de que o grande privilégio de lidar com os imensos desafios à nossa espera é uma responsabilidade ainda maior. Em tempos de mudança, costumam destacar-se aqueles que, atentos às vibrações que o cercam, captam os novos contornos do mundo que se anuncia. O Barão do Rio Branco viveu igualmente tempos de profunda transformação da ordem internacional. Um de seus grandes talentos foi interpretar essas transformações, antever a emergência de um polo de poder e elaborar uma sofisticada defesa de nossos interesses. Prático e reflexivo, o Barão conciliou os imperativos do conhecimento técnico com o inescapável manejo político dos interesses nacionais. Essa ponderada conciliação permitiu ao Barão consagrar-se como grande defensor do interesse nacional. Senhora Presidenta, assim como o bom arquiteto harmoniza a idealização e a perfeição estéticas com a precisão estrutural, o bom diplomata deve dosar a coragem criativa e a moderação pragmática. Estimulados por essa constatação desafiadora, tocou-nos homenagear, como patrono de nossa turma, uma das figuras mais célebres da história de nosso país, consagrado mundialmente como exímio articulador da leveza curvilínea dos traços com as possibilidades plásticas do concreto armado. A vida pessoal e profissional de Oscar Niemeyer não cabe em um resumo. Contentemo-nos em testemunhar sua prolífica obra, parte da qual nos circunda nessa capital e nos acolhe neste palácio, e reconhecer a constante preocupação social e política que o motivou por toda a vida. De Brasília a Argel, de Belo Horizonte a Paris, a obra de Niemeyer simboliza a brasilidade e a busca incessante da poesia concreta das formas arquitetônicas. Sua genialidade, seu profundo envolvimento na política brasileira e seu sonho de equidade social sempre serão exemplo vigoroso para nós. Senhora Presidenta, enquanto ainda nos dedicávamos à preparação para o concurso, tivemos a sorte de contar com a força inspiradora de um personagem contemporâneo, então à frente desse ministério. A atuação do ministro Celso Amorim como chanceler e as transformações que ela ensejou foram de grande importância para nossa escolha profissional. Não somos os únicos a constatar que o ministro Amorim, seguindo as diretrizes e as linhas de ação indicadas pelo presidente Lula, contribuiu para adequar o Brasil às mudanças em curso e soube estabelecer novas plataformas de ação internacional. Motivado por Amor ao seu trabalho e ao seu país, Amorim foi o artífice de intrincados equilíbrios e contribuiu para fortalecer a imagem de nosso país como articulador de consensos, razão pela qual convidamos para ser nosso paranímpico. Senhora Presidenta, move-nos da utopia de que o interesse nacional, viga-mestra de nossa atuação como diplomatas, seja representativo não apenas do que temos em comum como brasileiros, mas também da diversidade que é constitutiva do ser brasileiro. Assim compreendido, o interesse nacional que defenderemos precisará ser ainda mais alicerçado no respeito aos direitos humanos, de maneira efetiva, sem vieses. Para alcançar esse objetivo, queremos retomar a tradição antropofágica de nosso povo, que tem o talento de abrir-se ao diferente, deglutí-lo, e assim consolidar uma identidade própria, autêntica. Como disse o embaixador Jorge Lamazier, nosso diretor-geral no período em que convivemos no Instituto Rio Branco, nossa natureza multiétnica, miscigenada, e nossa integração de tantos e tão diversos aportes em uma sociedade plural permitem que, ao mesmo tempo, quase tudo nos seja próximo, e que quase todos se sintam próximos de nós. Queremos usar o gene que tenhamos para construir, não para construir muros que obstruam a visão do horizonte do outro, mas para levantar pontes, abrir caminhos e aplanar desníveis. Não para agravar o sofrimento de povos como o sírio, que se tornou muito mais próximo pela convivência com o professor Nasser, nosso professor homenageado, em que não me agradecemos a todos os nossos professores, mas para garantir sua dignidade humana e soberana. Não para perpetuar o julgo e a opressão contra as mulheres, especialmente agudo e indesculpavelmente disseminado em todo o mundo, mas para que lhes seja atribuído o devido e alto valor. Não, não para tolerar o multiforme e insidioso racismo e o etnocentrismo, mas para desentranhá-los de nossas relações e instituições. Não para tolher a expressão plena e as relações afetivas das pessoas em função de suas orientações sexuais, mas para protegê-las, protegê-las do ódio e da ignorância, que geram violência e dor. Senhora Presidenta, também passamos por uma época de transformações e desafios internos. O Itamaraty, nos últimos dez anos, expandiu seus quadros, aumentou significativamente sua rede de postos e seu escopo de atuação e fortaleceu sua presença em todas as regiões do planeta. Nossa política externa tornou-se, efetivamente, universal. As vitórias no campo político certamente não seriam possíveis sem o empenho, a mobilização e a dedicação do corpo de servidores deste ministério, que, não raro, enfrentam situações de risco em suas atividades no exterior. O que se viu nesses últimos anos foi a interação entre discurso político e esforço técnico para a concepção dos interesses de nossa política externa. Na pessoa da assistente de chancelaria Elisângela Cristina dos Santos Bastos, homenageamos todos os servidores do Itamaraty, principalmente aqueles que nos acompanharam durante o período de formação. O Itamaraty renovou-se para lidar com novos desafios. A prioridade de lotação de postos na África e na Ásia ilustra a importância estratégica atribuída ao que consideramos ser a fronteira de nossa política externa. Da mesma maneira, o ministério tem buscado atualizar-se em termos de gestão de seus recursos humanos para fazer frente às demandas crescentes de nossa atividade diplomática e consular. Iniciativas palpáveis, como a criação da disciplina Diplomacia e Diversidade Cultural, proposta por nosso chanceler, a designação de mulheres diplomatas para posições de autochefia e o reconhecimento das uniões homoafetivas dos funcionários do Serviço Exterior Brasileiro para fins de concessão de benefícios, contam com nosso entusiasmo. Seguiremos nosso trabalho para que o Itamaraty continue a avançar em prol da pluralidade, do respeito e da não discriminação. Homenageamos também nossos colegas estrangeiros com quem dividimos momentos de aprendizado no Instituto Rio Branco. E agradecemos aos embaixadores que compartilharam conosco suas experiências nos encontros de orientação diplomática. Em termos de diversidade social, este ministério progrediu nos últimos anos. E aqui, ressalto não apenas a maior diversidade social de nossos quadros, mas também o programa de ação afirmativa do Instituto Rio Branco, do qual fui uma das beneficiadas e muito me orgulho. Devo dizer que tenho enorme confiança, senhora presidenta, no futuro que nos espera, ou melhor, no futuro que nós ajudaremos a construir. Como vossa excelência afirmou em seu discurso de posse, o destino de um país é o resultado do trabalho e da ação transformadora de seu povo. Como cidadã brasileira, estou segura de que a construção de uma ordem internacional mais justa e conduzente ao progresso econômico e social é uma obra coletiva. É também um imperativo inescapável. A realização dos objetivos de um país é uma obra em permanente construção. E nós, cidadãos brasileiros, construtores desse projeto, fazemos parte de uma nação que há algum tempo não se contenta apenas em imaginar o porvir. Fazemos parte de uma nação que participa ativamente da elaboração desse futuro. Senhora presidenta, senhoras e senhores, se os exemplos de diversos diplomatas e estadistas nos incentivaram a entrar nessa carreira, foram os exemplos e o apoio de nossos pais e familiares que nos encorajaram a dedicar tempo e esforço para atingir esse objetivo. Dedico minhas últimas palavras, senhora presidenta, àqueles que nos momentos mais difíceis sempre tiveram palavras de carinho, apoio e incentivo. E ao lado dos personagens que formaram o que é o Brasil de hoje, nunca, nunca deixarão de ser os exemplos que nortearão nossa trajetória em busca do Brasil de amanhã. Em nome da Turma Oscar Niemeyer, do Instituto Rio Branco, transmito nossos mais sinceros agradecimentos a pais, mães e familiares próximos, que, presentes ou ausentes, tornaram este dia do diplomata, por tanto tempo sonhado, uma concreta e feliz realidade. Muito obrigada. Aplausos 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 mas também cheia de desafios profissionais e humanos. Para os pais, mães, familiares e amigos que viram seus sacrifícios financeiros ou emocionais recompensados, suas preces atendidas. Mas este é um momento de celebração também para todos os demais aqui presentes, já que hoje festejamos a iniciação formal na carreira diplomática de um grupo de cidadãos e cidadãs, jovens, brilhantes e dedicados, imbuídos dos mais altos valores e das mais nobres expectativas que escolheram, por meio de sua profissão, servir à nação brasileira. Nem mesmo o fato de essa cerimônia repetir-se todos os anos a torna rotineira. Parabéns a todos vocês. Com a permissão de vocês, vou, antes de tudo, fazer um agradecimento para alguém que já percorreu boa parte daquilo que Oscar Niemeyer chamou do curto caminho cheio de alegrias que o destino, sem consulta, nos oferece, a homenagem sincera e desinteressada, vinda dos mais jovens, é o que pode haver de mais gratificante. Vocês não imaginam a alegria que me deram. Assim, junto aos meus parabéns, o meu emocionado, muito obrigado. Essa formatura coincide no tempo com um dos maiores feitos da política externa brasileira, a eleição de um expoente da nossa diplomacia, da diplomacia da qual vocês agora fazem parte, o embaixador Roberto Azevedo, para o OMC. Este é mais um motivo de júbilo. Ao cumprimentar a presidenta Dilma Rousseff e o ministro Antônio Patriota, associo-me à celebração desse triunfo. Como é ao viçareiro que vocês estejam dando os primeiros passos na carreira sob a égide desse triunfo. Queridas alunas, queridos alunos, a escolha de Niemeyer como patrono da turma, o nome pelo qual desejam ser lembrados coletivamente, diz muito da visão de mundo que tem e que vai inspirar a maneira como exercerão a profissão que abraçaram. Niemeyer foi, acima de tudo, um grande ser humano, um homem em quem o dom de cultivar e criar o belo jamais ofuscou a aptidão de sentir, como se fossem suas, as dores dos humilhados e ofendidos, que ainda constituem uma grande parte da população do planeta. Niemeyer encantou o mundo com suas formas ousadas, suas curvas imprevistas e improváveis de concreto armado, com a leveza de suas obras-primas na pampulha, em Brasília, na Argélia e nos grandes centros urbanos europeus. Uma vez, presidente Dilma, eu tive a grata surpresa de, numa visita à Argélia, ver que uma nota de 200, não me lembro exatamente se são ducados ou reais, havia a imagem da Universidade de Constantina, projetada por Oscar Niemeyer. Mas o olhar de Niemeyer sempre esteve posto no Brasil e na sua gente. E era para o Brasil que ansiava voltar, nos tempos de auto-exílio ou a cada viagem que fazia. Os diplomatas, apesar de permanentemente ligados ao país pelo cordão umbilical da profissão, sentem-se um pouco exilados, e às vezes seus familiares ainda mais. De certa forma, é até bom que seja assim, para não sucumbirem às tentações do cosmopolitismo destituído de conexão com a realidade. Uma das características mais marcantes do ser humano Oscar Niemeyer era a profunda solidariedade pelo seu semelhante, tanto por seus amigos quanto por pessoas que acabaram de conhecer, sobretudo as mais necessitadas. Não tenho dúvida que, ao prestarem tributo a esse grande brasileiro, vocês tiveram presente, entre outras, essa marca de sua personalidade. A solidariedade com nações mais pobres tem sido uma dimensão importante da política externa dos governos Lula e Dilma, dentro dos limites que a missão princípua de defesa do interesse nacional impõe. É um dos elementos, certamente não o único, da política de cooperação Sul-Sul. Mas Niemeyer não foi apenas um grande artista, foi um criador arrojado, que revolucionou conceitos e a própria forma de fazer arquitetura. Nunca se submeteu aos ditames do utilitarismo, ao pragmatismo fácil e às críticas daqueles que, por detrás de uma pretensa simplicidade, escondiam mera falta de talento. Por isso, e é ele próprio quem um diz, sua arquitetura é feita com coragem e idealismo. Coragem e idealismo são ingredientes indispensáveis de qualquer política, e não apenas da política externa, que busque modificar a realidade e não simplesmente registrá-la. Também aí vocês acertaram, ao exaltar essas virtudes frequentemente esquecidas em velhas receitas inspiradas por teorias supostamente realistas. A instituição a qual vocês escolheram pertencer para servir ao Estado e à nação brasileira, o Itamaraty, é objeto de admiração no Brasil e no mundo. Ao longo de quase meio século, foram inúmeras as ocasiões em que ouvi expressões dessa admiração, e, devo dizer, continuo a ouvi-las. Diplomatas brasileiros são frequentemente convidados a servir em organizações internacionais e convocados a integrar ou presidir painéis e comissões que lidam com intrincados assuntos, da saúde ao trabalho, da segurança internacional à economia. Há muitos, inclusive, para usar a expressão de Cornel, a glória não esperou o número dos anos, jovens que eram ou são no seu primeiro posto ao serem convocados para tais tarefas. Da mesma forma, os mais variados órgãos do Estado brasileiro, e não apenas do Executivo, mas também do Legislativo, do Judiciário, dos vários planos da Federação, têm recorrido aos quadros do Itamaraty, os quais sempre têm correspondido a essa distinção com trabalho competente e leal. Nossa diplomacia tem revelado notável capacidade de conciliar a indispensável defesa do interesse nacional com a formulação de posições que atendam às aspirações de paz e de progresso de uma grande parte da humanidade. Que o temos feito de forma correta, que vocês o tenham feito e continuem fazendo de forma correta e eficaz, explica, pelo menos em parte, que brasileiros venham sendo eleitos para cargos tão importantes e tão diversos como a direção-geral da OMC e a da FAO. Defendemos os direitos humanos e o meio ambiente a partir de perspectivas que não privilegiam apenas aspectos formais em detrimento das dimensões de justiça, de desenvolvimento e de respeito às soberanias nacionais. Apoiamos a competitividade agrícola, sem esquecer a segurança alimentar. Ao realismo político, soubemos juntar a confiança em soluções pacíficas e mediadas. Ao tradicional e sempre válido princípio da não intervenção, associamos uma atitude de não indiferença. Em face da responsabilidade de proteger, a presidenta Dilma e, sob sua orientação, o ministro patriota, têm sustentado a responsabilidade ao proteger. Numa sociedade democrática, a autoridade eleita pelo povo é a fonte última de legitimidade. Essa é uma verdade axiomática que todos aqui reconhecem e que sequer necessita explicação. Cabe à diplomacia traduzir em ações práticas, no cotidiano do fazer internacional, as orientações políticas emanadas do mais alto nível do governo. A capacidade de executar bem essas orientações depende da qualidade dos seus quadros. Depende também, em larga medida, de sua representatividade, em termos regionais, sociais, raciais e de gênero. Diferentemente de certas visões caricaturais, a coragem e o idealismo, assim como a solidariedade, o trinômio que eu associaria ao Oscar Niemeyer, são ingredientes indispensáveis da atividade que vocês vão desenvolver. No Brasil democrático, economicamente estável e socialmente mais justo, o trabalho diplomático do dia a dia e os valores humanistas tenderão cada vez mais a confluir no leito de um mesmo rio. Nem sempre foi assim. Em momentos difíceis, felizmente já superados de nossa vida política, muita coragem e idealismo foram necessários por parte daqueles que procuravam encontrar um caminho digno em face das injunções da realidade. Muito sangue correu, se não no sentido próprio, pelo menos no figurado, entre o punho e a renda. Otimista e inveterado que sou sobre os destinos do Brasil, tenho a convicção de que nada parecido ocorrerá com vocês. A turma Oscar Niemeyer ingressa no Itamaraty em um momento especialmente propício da história brasileira. Até há pouco, os condutores de nossa política externa pareciam haver traçado ao redor de si mesmos verdadeiros círculos de giz que não ousavam ultrapassar. Nos últimos dez anos, construindo sobre mudanças ocorridas ao longo das décadas anteriores, que não podem ser ignoradas, nossa política externa tornou-se mais desassombrada, pois, de lado, teorias que já nada tinham a ver com a realidade nacional e internacional sobre um chamado excedente de poder, do qual careceríamos para agir com independência e altivez nos planos regional e global. Foi com combinação de coragem, idealismo e solidariedade que fortalecemos a integração sul-americana, desconstruímos propostas hegemônicas de associação econômico-comercial, como a ALCA, lançamos iniciativas que nos aproximam de outros países em desenvolvimento, na América Latina e na África, e contribuímos para que o mapa econômico e político do mundo começasse a ser redesenhado em um sentido mais multipolar e mais multilateral, propondo ou apoiando associações como o IBAS, os BRICS, a ASPA, o G20 da OMC. Estou seguro que a política externa, ativa, altiva e soberana que o nosso país adotou e vem seguindo, sempre com capacidade inovadora, proporcionará alegrias no campo profissional que justificarão plenamente, a seus próprios olhos, a escolha que fizeram. Senhora Presidente, tive nos últimos anos e, para minha grande felicidade, continuo a ter a oportunidade de conviver com jovens diplomatas, não só da turma cuja formatura hoje celebramos e que, mais uma vez, parabenizo, mas também de outras que a antecederam, especialmente as chamadas turmas de 100, que, contrariamente ao que apregoavam os defensores de uma visão elitista, não só mantiveram o padrão de excelência dos quadros do Itamaraty, mas contribuíram para torná-lo mais representativo da nossa sociedade. Muito aprendi com esses jovens, mulheres e homens extremamente bem preparados e possuidores de alta motivação. Muitas vezes me surpreendi com os conhecimentos e informações que demonstravam ter. Suas perguntas e inquietações me forçaram a aprofundar raciocínios, confirmar convicções, refinar argumentos. Conheço a paixão que eles têm pelo Brasil, e, em particular, pela política externa. Atrevo-me a dizer que, graças às mudanças da última década, apoiadas por conquistas que as embasaram, a democracia, o respeito, a pluralidade e a busca da igualdade, a geração de vocês poderá realizar o sonho estandaliano de fazer de sua paixão o seu ofício. Em seu célebre ensaio autobiográfico, Minha Formação, Joaquim Nabuco profetizou que a escravidão permaneceria por muito tempo como a característica nacional do Brasil. E, de fato, esta marca, mancha ou sombra, ainda está aí, resistindo a ser apagada, símbolo de outras desigualdades que só muito recentemente começaram a ser enfrentadas com vigor e determinação e é uma das metas principais do governo da presidenta Dilma Rousseff. Sem que essas desigualdades sejam eliminadas, todo o progresso moral é limitado e muito do idealismo que professamos, poderá parecer uma fachada para defender interesses menos nobres. Somente um país socialmente justo poderá ter a força moral para defender seus interesses com independência e altivez. Era o que já pensava o patriarca José Bonifácio, meu conterrâneo, cujos 250 anos de nascimento estamos comemorando. Em contrapartida, uma nação dependente e sujeita a hegemonias externas de qualquer natureza não pode ser justa. Como advertiam pensadores clássicos de Platão, Aristóteles e Maquiavel, não há cidadão livre quando a cidade não é livre. Contribuir para reforçar essa dialética positiva entre justiça e independência é parte da missão de vocês. Parabéns às alunas, aos alunos, aos pais, familiares. Parabéns ao Brasil por ganhar mais um grupo de jovens idealistas e dedicados, aptos a servir a nação. Muito obrigado. Aplausos. 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 Fará uso da palavra o embaixador Antônio de Aguiar, patriota, ministro de Estado das Relações Exteriores. Excelentíssima senhora Presidenta da República, Dilma Rousseff, excelentíssimo senhor embaixador Celso Amorim, ministro da Defesa, paraninfo da Turma Oscar Niemeyer, embaixatriz Ana Maria Morim, secretário-geral Eduardo Santos, ex-secretário-geral Paulo Tasso Flecha de Lima, diretor do Instituto Rio Branco, Jorge Lamazier, ex-diretor e embaixador Fernando Reis, queridos colegas, subsecretários, representantes do Corpo Diplomático em Brasília, professores do Instituto Rio Branco, formandos, senhoras e senhores, prezados colegas. É uma honra novamente contar com a presidenta Dilma Rousseff na celebração do Dia do Diplomata. Formalizamos hoje a incorporação ao Serviço Exterior Brasileiro mais uma turma egressa do Instituto Rio Branco, a Turma Oscar Niemeyer. Aos que se associam formalmente ao Itamaraty, minhas mais calorosas boas-vindas. Parabéns pela trajetória para chegar até aqui. Parabéns às famílias que prestigiam esta cerimônia e que têm justificadas razões para compartilhar a alegria deste momento. Estimados formandos, no trabalho que realizarão, ou na verdade, já realizam como diplomatas, vocês terão a responsabilidade e o privilégio de representar um país que, neste início de século, se afirma como uma democracia voltada para o desenvolvimento sustentável, com crescimento econômico, redução das desigualdades e consciência ambiental, como um ator que vive a paz e privilegia o diálogo, como uma sociedade multicultural crescentemente engajada com o mundo. Um país cujo governo conquista resultados tangíveis no caminho da erradicação da pobreza e contempla novos horizontes em termos de bem-estar social, de padrões educacionais sempre mais elevados, de avanços científicos e tecnológicos, de respeito inegociável aos direitos humanos e que tem na construção da plena cidadania seu objetivo maior. Vocês servirão a um país que reflete em sua política externa os mesmos valores e as mesmas prioridades que o mobilizam no plano doméstico. Um país que, sob a condução de Vossa Excelência, senhora presidenta, se projeta no mundo de forma aberta e plural, como plural e aberta é a sociedade brasileira. Senhora presidenta, em 2011, celebramos o centenário do nascimento de Santiago Dantas, no ano passado, recordamos o centenário de morte do Varão do Rio Branco. Este ano, quero lembrar que, há cinco décadas, outro ilustre chanceler do Brasil, João Augusto de Arujo Castro, pronunciava perante a Assembleia Geral da ONU um discurso memorável. Aronjo Castro, um dos artífices da política externa independente, apontava um caminho novo que deveria ir além das polarizações ideológicas da Guerra Fria, um caminho que se construiria com uma agenda formada por três Ds que se tornariam famosos, o desenvolvimento, o desarmamento e a descolonização. Passadas três décadas, em 1993, outro chanceler brasileiro, dotado de sensibilidades não menos aguçada para a dinâmica dos tempos de mudança, propôs-se uma reinterpretação da agenda dos três Ds. Também, perante a Assembleia Geral da ONU, o embaixador Celso Amorim, que atua o Oscar Niemeyer, teve a sabedoria de escolher como paraninfo, revisitou o mote de Arujo Castro, recordando que a luta pela descolonização, que mantém sua relevância, se traduz de forma mais completa em nossos dias, na valorização da democracia. Celso Amorim atualizou, então, os três Ds e passamos a falar com ele em desenvolvimento, desarmamento, ou, quem sabe, promoção da paz, e democracia. E, ao fazer essa digressão, recordo, sempre em perspectiva histórica, que há dez anos estabelecíamos, sobre a liderança do ex-presidente Lula e do então ministro Amorim, já em sua segunda gestão à frente do Itamaraty, um conjunto de objetivos e iniciativas que, ainda hoje, ajudam a estruturar nosso trabalho como diplomatas. Trata-se de uma plataforma que inclui o aprofundamento de nosso compromisso com a integração regional, a partir de uma atenção diferenciada para com cada um de nossos vizinhos, em especial no âmbito do Mercosul, da Unasul e, mais recentemente, também da Celac, o olhar atento para as alterações aceleradas em escala mundial na distribuição do poder econômico e geopolítico, alterações que nos aproximam dos demais integrantes de fóruns como o IBAS e BRICS, criados há dez anos atrás, ou um pouco menos, no caso, o BRICS, a projeção universal de nossa diplomacia, com ênfase em novas e efetivas parcerias com o mundo em desenvolvimento, particularmente na América Latina, no Caribe e na África, e também no Oriente Médio, na Ásia e no Pacífico, a modernização de uma agenda de diálogo e de cooperação com os polos estabelecidos da economia global, como são os Estados Unidos, Europa, o Japão, o Canadá e a Oceania, e o engajamento com o multilateralismo em suas múltiplas vertentes, a comercial, a financeira, a ambiental, a social, a da paz e segurança. Essa plataforma se consolida e se atualiza sobre a orientação da presidenta Dilma Rousseff na ocupação crescente de espaços na cena internacional, na contribuição continuada aos grandes debates políticos e conceituais da atualidade, na defesa de interesses específicos por intermédio da dinamização de relações com um número cada vez maior de parceiros em matéria de comércio, de investimentos, de inovação, no aprofundamento da integração regional. Uma das manifestações concretas da ocupação de espaços a que me refiro se traduz na eleição ou indicação para importantes cargos internacionais de personalidades brasileiras que demonstram ter o país liderança a desempenhar em uma ampla gama de temas. Sem ser exaustivo, não quero deixar de mencionar a escolha de José Graziano para a direção da FAO, de Braulio de Sousa Dias para a Secretaria Executiva da Convenção sobre Diversidade Biológica, de Roberto Caldas e Paulo Vanucchi para a Corte e Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e de forma especialmente paradigmática de Roberto Azevedo para a Organização Mundial do Comércio. São conquistas que revelam uma capacidade propositiva em campos tão diversos quanto a segurança alimentar, os direitos humanos, a cooperação econômica e comercial. É possível afirmar que já não existe debate internacional de sentido estratégico em que as impressões digitais da política externa brasileira não estejam presentes, da democratização das estruturas da governança global e da consolidação do conceito de desenvolvimento sustentável na Rio+, ao impacto de oscilações cambiais sobre o comércio e as questões políticas e morais relacionadas com a proteção de civis em situações de conflito, para mencionar apenas alguns exemplos. ao mesmo tempo, são nítidos os dividendos obtidos em decorrência do aumento do número de embaixadas no estabelecimento de relações intergovernamentais com todos os membros das Nações Unidas. Dividendos que vão além da dimensão estritamente política, já em si de relevância intrínseca e a ampliação do alcance da ação diplomática representa também maior capacidade de apoio ao setor privado, a outros atores da sociedade brasileira com interesses que ultrapassam nossas fronteiras, condições aprimoradas de identificação de oportunidades de comércio e de investimentos, maior e melhor intercâmbio de conhecimento, inclusive ao abrigo do programa Ciências Sem Fronteiras, lançado por V. Exª, Presidenta. No plano regional, prioridade por definição, continuamos a sedimentar o espaço sul-americano como uma zona de paz e de cooperação que tem na democracia um compromisso político irrenunciável, um requisito essencial dos processos de integração em curso. Continuamos também a promover em nosso entorno imediato uma zona de crescimento econômico com justiça social, em que as relações econômicas estão a serviço do desenvolvimento inclusivo, que é nosso propósito comum. Nessa matéria, o Mercosul já representa um patrimônio de realizações de grande significado prático. O bloco ampliou-se e fortaleceu-se com o ingresso da Venezuela como membro pleno, a Bolívia assinou o protocolo de adesão para também tornar-se membro pleno, o presidente do Equador oficializou publicamente há poucos dias a intenção de trilhar o mesmo caminho e a Goiânia e o Suriname se estão tornando estados associados. Ao valorizarmos o acervo do Mercosul, que traz ganhos decisivos para a nossa indústria, que gera empregos de qualidade, trabalhamos olhando para a frente, trabalhamos para fazer mais e melhor. E para além do Mercosul, mas sempre a partir dele, levamos adiante desde há muito tempo esforços de integração econômico-comercial com toda a nossa região e destino, não é demais lembrar, da maior parcela de nossas exportações de produtos manufaturados. Sob a égide da Alade, negociamos uma rede de acordos que cobre ou cobrirá no futuro próximo a quase totalidade das trocas em nossa parte do mundo. Essa já é uma realidade que temos que administrar e sobre a qual seguiremos construindo. As novas frentes abertas em nossa política externa na região e no mundo adquirem especial ressonância nos contatos que mantemos com o conjunto da sociedade brasileira, com o Congresso, com o Judiciário e com os mais diversos segmentos sociais que no país buscam crescente participação nas dinâmicas de alcance internacional. Especificamente quanto aos contatos com a sociedade civil, que já são frequentes, estamos agora trabalhando para institucionalizá-lo. A abertura ao diálogo, o saber ouvir, o fazer-se entender são parte integral do governo democrático liderado pela senhora Presidenta da República. A experiência da Comissão Nacional Preparatória para Rio+, valiosa e efetivamente valorizada por todos que dela participaram, nos anima a persistir nessa direção. E essa experiência nos encoraja a atrair a sociedade civil em suas múltiplas dimensões, e eu diria a juventude em particular, para os grandes debates relativos à política externa brasileira. Antes do fim do ano, senhora Presidenta, proporei a vossa excelência projetos já em gestação para que se crie um fórum permanente de diálogo com a sociedade civil sobre política externa. Está claro que a extensão de nossa presença no mundo nos traz ao Itamaraty responsabilidades acrescidas, e faço questão de ressaltar nosso dever de assistência a brasileiros no exterior. A intensificação das relações do Brasil com outros países acentua a importância da atividade consular. É com satisfação que presto aqui uma homenagem de reconhecimento ao trabalho, tantas vezes difícil e tantas vezes silencioso, dos funcionários que se desdobram para garantir a nossos concidadãos que se encontram distantes do país, sempre que necessário, o melhor apoio possível e a adequada observância de seus direitos. Senhora Presidenta, colegas de todas as gerações, senhoras e senhores, algumas breves palavras sobre a escolha pela turma que se forma de Oscar Niemeyer como seu patrono e de Celso Amorim como seu paraninfo. É fácil neste palácio fazer o elogio do grande arquiteto. Com o passar dos anos e o crescente reconhecimento de seu talento, Niemeyer tornou-se parte indissociável da imagem do Brasil no exterior, onde teve atuação profissional e presença destacada. Entre tantas outras realizações, integrou o seleto comitê dos 11 arquitetos que elaboraram o projeto de edifício-sede das Nações Unidas, um dos marcos da paisagem urbana de Nova York. Fica assim de Niemeyer não somente o que ajudou a construir aqui no Brasil, fica também a imagem brasileira que lhe ajudou a projetar no exterior, a imagem verdadeira de um país que encarou de frente a modernidade, que teve a ousadia de sonhar novas formas de convivência. Celso, colega e amigo de tantos anos, como chanceler, você deixou um exemplo que perdurará como referência incontornável para todos nós. Seu conhecimento aprofundado dos temas, sua experiência, sua visão de grandeza do Brasil e do lugar que lhe cabe no mundo, todas essas são marcas indeléveis de seu legado como ministro das Relações Exteriores. Vocês não poderiam ter escolhido o melhor paraninfo. Caros formandos, não faltam desafios, obstáculos, situações de tensão a exigir de cada um discernimento, preparo, tenacidade, imaginação e sangue frio. Em conversa recente com um grupo de alunos do Instituto Rio Branco, eu observava que a diplomacia é uma carreira que envolve o conjunto da personalidade, a capacidade de iniciativa, de relacionamento humano, de lidar com imprevistos e com adversidades. A formação intelectual, o rigor nas análises e nos pronunciamentos, esses são, sem dúvida, traços que permanecem essenciais para o bom desempenho das variadas funções que lhes serão atribuídas. Mas a disposição de enfrentar desafios, a coragem e a persistência na promoção dos valores e dos interesses do Brasil também o são. E concluo com uma citação do escritor moçambicano Mia Couto, que há poucos dias em Lisboa recebeu das mãos da presidenta Dilma Rousseff e do presidente Cavaco Silva o prêmio Camões de 2013. Em conferência dirigida aos professores e alunos de uma instituição de ensino em seu país natal, afirmou esse expoente da literatura lusófona e eu cito Vocês são jovens. Ser jovens é uma condição inerente que se exerce sem esforço. Mais do que jovens, sejam diferentes. Tragam para nosso tempo o inesperado, o que é novo, o que é historicamente produtivo. Não sejam jovens de alma envelhecida. O nosso futuro como nação não se constrói senão com ousadia, com vitalidade e um infinito respeito pelos outros. Fim de citação. Muito obrigado. Aplausos. 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 Boa tarde a todos. Queria iniciar cumprimentando os formandos do Instituto Rio Branco que escolheram Oscar Niemeyer como patrono de sua turma e Celso Amorim como paraninfo. Cumprimento o embaixador Antônio Patriota, ministro das Relações Exteriores. Cumprimento as senhoras e os senhores chefes de missão diplomática acreditados junto ao meu governo aqui presentes. Cumprimento o embaixador Eduardo dos Santos, secretário-geral das Relações Exteriores. Cumprimento e dirijo uma celebração especial ao embaixador Celso Amorim, paraninfo da turma Oscar Niemeyer e à senhora Ana Mourinho. Cumprimento o embaixador Jorge Lamazier, as senhoras e os senhores embaixadores aqui presentes. Queria dirigir uma saudação especial à Luana e elogiar o discurso e a precisão com que mostra que essa turma, ela reflete os ensinamentos do Miacouto. Luana Alves de Mello, oradora dessa turma, meus parabéns. Senhoras e senhores familiares, pais, mães e parentes, amigos, namorados, noivas, noivos. E eu queria dizer que eu acho que esse é um momento muito especial para os familiares. Eu imagino a alegria que eu teria se a minha filha estivesse nesse momento aqui, nesse plenário, recebendo essa introdução a uma carreira e a um caminho, a carreira da democracia, da diplomacia e o caminho da política externa, como profissão, desafio e paixão. Queria cumprimentar também as senhoras, os senhores jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas aqui presentes. Senhoras e senhores, no dia de hoje, 30 novos diplomatas ingressam nos quadros do Ministério das Relações Exteriores. Outros diplomatas de países amigos são formados aqui no Brasil. Angola, Argentina, Cabo Verde, Guiné Equatorial, Moçambique, República Democrática do Congo, São Tomé e Príncipe, Suriname e Timor-Leste. E eu quero compartilhar com vocês, agora diplomatas, com seus familiares e amigos, a alegria deste momento. Desejar a cada um êxito e felicidade em suas novas funções como servidores da República e de seus países. Espero e acredito que esse seja, igualmente, um momento especial para cada um, um momento de reflexão. A partir de agora, começa uma nova etapa na vida de cada um de vocês e também uma contribuição de cada um de vocês ao Brasil. Acredito, por isso, que este seja o momento de transmitir-lhes algumas reflexões sobre a nossa política externa, sobre esse caminho que vocês, como diplomatas de carreira, profissionais que têm a tradição do Itamaraty, a tradição de excelência do Itamaraty e irão seguir. A nossa política externa, assim como o país, assim como a política em geral no Brasil, sofreu inflexões ao longo do curso da nossa história republicana. Essas inflexões, elas foram capazes de manter e aprofundar princípios e valores permanentes que a fizeram respeitada no mundo. Não por acaso, Itamaraty é conhecido como a Casa do Rio Branco. O Barão, e aí começa uma das características do Brasil, que é uma designação um tanto contraditória para alguém que tanto fez pela República, pois o Barão lançou as bases da nossa política externa. E por base de nossa política externa e por sua ação, ele delineou de forma definitiva há mais de um século as fronteiras do Brasil. Fronteiras essas que tiveram uma grande contribuição do Império para manter, ao contrário da América Espanhola, a unidade política e territorial. Pois, muito bem, essa casa, a Casa do Barão do Rio Branco, ou a Casa de Rio Branco, é a casa que preservou a unidade territorial do nosso país, definiu suas fronteiras e o fez de uma forma muito particular. falar. Tocou-lhe, ao Barão, um período de enorme complexidade no mundo e no Brasil, a Era dos Impérios. A Era dos Impérios na qual ele viveu foi também caracterizada por importantes rearranjos econômicos, políticos e militares globais, cheios de desafios que pronunciavam as grandes tragédias que marcaram a primeira metade do século XX. No plano interno, uma república recém-proclamada que enfrentava inúmeras dificuldades. A exclusão efetiva das populações negras, mesmo depois da abolição, agravou a pobreza, as desigualdades sociais e a discriminação. No campo e nas cidades, movimentos sociais, alguns de caráter insurgente, questionavam a legitimidade do novo regime. Paranhos não esteve alheio a essas realidades, da mesma forma que Joaquim Nabuco, também envolvido na política externa, e Oliveira Lima. Ele centrou-se em um arranjo definitivo do território nacional, como elemento essencial para a afirmação da nossa jovem república que, então, emergia. Ao realizar essa tarefa, assentou, ao mesmo tempo, alguns princípios básicos que iriam marcar nossa política externa. O respeito à soberania nacional, o direito e ao direito internacional, e a negociação e o diálogo como forma de resolver contenciosos em oposição às tentações do uso da força. Assim, ao iniciar a nossa república, compreendemos a inserção do Brasil no mundo naquele momento de transição nacional e internacional, que colocou para nós a necessidade de novas relações, de novos padrões de relacionamento com os demais países, principalmente com os nossos vizinhos da América do Sul. Naquele momento, também, foram estabelecidas relações pragmáticas com os Estados Unidos, à época, uma nova potência global emergente. Esse estilo de fazer política que combinava absoluta firmeza na defesa do interesse nacional com flexibilidade negociadora se transformou num paradigma da política externa brasileira que muito nos orgulha. E o país, para tanto, precisava ter um duplo olhar, um olhar atento para a sua própria realidade, própria realidade que define e domina a necessidade de um outro olhar, um olhar para o cenário mundial e, sobretudo, o cenário sul-americano e, para nós, hoje, africano também. Foi esse o caminho que seguiram outros grandes nomes desta Casa, como os chamados construtores da política externa independente, Afonso Arinos, Araújo de Castro e Santiago Dantas. Já em 1962, Santiago Dantas, envolvido com igual intensidade nos problemas mundiais e nos problemas brasileiros, escrevia que nossa política externa deveria ter como consideração exclusiva. cito o interesse do Brasil como um país que aspira ao desenvolvimento, à emancipação econômica e à conciliação histórica entre o regime democrático representativo e uma reforma social capaz de suprimir a opressão da classe trabalhadora. E nós vivemos esse processo ao longo de toda a conformação da República Brasileira. Por isso, senhoras e senhores, diplomatas que agora adentram a carreira, como todos veem, nós temos uma tradição, o que é muito bom para um país novo como o nosso, ter uma tradição. Daí, a importância, o renome e o padrão de excelência do Itamaraty. Essa tradição foi retomada e desenvolvida por Celso Amorim em sua brilhante passagem pelo Itamaraty durante o governo Lula. No discurso feito por ocasião de sua assunção como chanceler em 2003, nosso querido atual ministro da Defesa e, então, ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, afirmava O Brasil Estou citando do esforço do esforço de todos para melhorar as condições de vida de nosso povo. Essa citação mostra, fundamentalmente, como é importante a herança que nós temos a reivindicar. Ela alimenta a política externa do meu governo, governo, que tem no ministro patriota seu principal executor e elaborador. Não se trata de ficar presos ao passado, mas de entendê-lo e construir com este entendimento o presente, avaliando a realidade e definindo os parâmetros para o futuro. O mundo em que vivemos e o mundo que nos tocou viver nesses últimos dez anos passou por grandes e aceleradas transformações. Nós soubemos acompanhar essas mudanças e responder aos desafios que tivemos pela frente. Ainda, no entanto, há muito o que fazer. nós tivemos que enfrentar a crise mundial agravada a partir de 2008. Talvez a maior crise desde 1929, quando se olha tanto as relações econômicas internacionais, mas, sobretudo, o aspecto financeiro dessa crise. Também tivemos de enfrentar medidas de política interna. E essas medidas de política interna estabeleciam um novo padrão de desenvolvimento, que não considerava que a questão do crescimento e a questão da distribuição de renda de renda eram questões opostas, que uma excluía a outra. Nem tampouco que, para crescer, era necessário ter padrões autoritários de relacionamento político-institucional. Pelo contrário, afirmava tanto a importância da distribuição de renda para fazer crescer a economia, quanto a importância da democracia para construir um padrão de desenvolvimento completamente diferenciado das históricas características que marcaram, infelizmente, a história da América Latina durante longas décadas. ao mesmo tempo, ao olhar a crise, não propunhamos e não propusemos e não propomos o isolamento, o protecionismo, mas sim a consolidação da nossa cooperação, dos laços regionais, ampliando e fortalecendo. Definimos uma visível e necessária importância para a América Latina e a África. Daí, todas as iniciativas no sentido de fortalecer o Mercosul e construir essa integração fundamental e de afirmação regional e de projeção regional que é a Unasul. nos últimos anos, a Unasul teve um papel extremamente equilibrado, democrático e estabilizador na América Latina, aliás, na América do Sul, no nosso hemisfério sul. A Unasul se constituiu, junto com o Mercosul, que ela contém, num elemento fundamental para que se afirmasse a democracia neste continente, em especial quando consideramos o acontecido no Paraguai e na Venezuela. o mundo multipolar que está se desenhando exige que a América do Sul dê uma resposta conjunta aos desafios, ao mesmo tempo aprofundando sua integração econômica, social, política e cultural em matéria de economia, relações comerciais e investimento, em matéria de defesa, em matéria do diálogo e da articulação política, fazendo com que nesta região seja capaz ela mesma de solucionar os seus problemas e não necessite de nenhuma intervenção externa a ela. O Brasil quer enfrentar as vicissitudes da globalização junto com seus parceiros sul-americanos. A força dessa iniciativa foi tal que se expandiu para todo o continente e agora, depois da formação da CELAC, que é a comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos, tornou-se essa instituição, a CELAC, um acontecimento inédito na história da região. Da mesma forma, fizemos um forte movimento em direção à África. Nessa iniciativa, pesou e pesa a relevância que esse continente tem para a nossa formação histórica. Mais de 100 milhões de brasileiros se dizem afrodescendentes, o que muito nos orgulha e, mais uma vez, coloca a necessidade de reconhecermos que um dos maiores veios que compõem a nossa nação é formado pela nossa origem africana. Pesou também para nós a importância dessa região, que é uma das regiões, se não a que mais cresce no mundo e que começa a enfrentar os desafios do desenvolvimento econômico, da construção democrática e da inclusão da sua população aos ganhos do crescimento. Nós temos uma contribuição a dar nessa matéria, uma vez que o nosso país foi capaz de, ao longo desses 10 anos, construir uma tecnologia social de inclusão que levou milhões de brasileiros à classe média e outros milhões a saírem da pobreza extrema. Esse nosso olhar para o sul do mundo, essa nossa política que enfatiza essa característica sul-sul como sendo marcada por um repúdio a todas as formas de domínio e de opressão entre os países, explica também a ênfase que demos às relações com os países que têm o mesmo padrão do Brasil, países continentais que também emergiram para o desenvolvimento, como é o caso dos países BRICS, com os quais Brasil, Índia, China, Rússia e África do Sul dentro dessa perspectiva estabelecemos uma relação de cooperação que nos levou tanto ao acordo de contingenciamento de reservas quanto à formação do Banco dos BRICS, Banco do Desenvolvimento dos BRICS. Ao mesmo tempo, explica também a ênfase que demos às relações com os países árabes e especificamente com a Índia e a África do Sul que desembocaram na formação do IBAS. Todas essas iniciativas não nos afastaram de nenhum dos países desenvolvidos e, por isso, temos relações extremamente qualificadas com a União Europeia e com os Estados Unidos. O bom relacionamento com esses países desenvolvidos não impede, ao contrário do que aconteceu no passado, que tenhamos personalidade própria na cena mundial. A política externa brasileira, ela tem vocação universalista. Por isso, temos uma relação de aprofundamento das nossas relações comerciais com a União Europeia e com os Estados Unidos. Por essa razão, também, nos preocupam situações de conflito no mundo inteiro. E eu cito aqui a Palestina ou a Síria, o conflito israelo-palestino. e a nossa preocupação sempre em defender os mecanismos de diálogo e de paz para garantia, não só dos direitos humanos naqueles países, como também do respeito à sua independência. multilateralismo. E isso nos leva a uma clara defesa do multilateralismo, do multilateralismo como condição de afirmação da personalidade própria de todos os povos e também do Brasil. Multilateralismo como único instrumento capaz de resolver graves contenciosos mundiais em clima de respeito mútuo e sem imposições unilaterais. Aliás, essa é uma característica que faz o Brasil ser respeitado por muitos povos. Essa é a característica de respeito mútuo sem imposições unilaterais. Nós reafirmamos a interrelação entre paz, segurança, desenvolvimento e justiça social. Esta é uma questão que nós, sem sombra de dúvida, somos responsáveis por tê-la colocado no cenário internacional. A questão dos benefícios para as populações dos diferentes países, benefícios sociais, ganhos sociais, inclusão social. e ilustra o interesse de vários países, quando vêm ao Brasil, de fazer discussões econômicas, do comércio bilateral, enfim, dos investimentos recíprocos. E o grande anseio por ter acesso às nossas políticas de inclusão social, às chamadas tecnologias, do Bolsa Família, do Minha Casa, Minha Vida, enfim, do Luz para Todos, enfim, de todas as políticas que o Brasil utilizou para emergir como uma potência que olha para o seu povo. Esses princípios nos mostram, ao mesmo tempo, que a governança mundial necessita urgente e profunda reforma. Seja dos organismos de Bretton Woods, como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, reforma para que se reflita nesses organismos a atual correlação de forças econômicas que depois das várias décadas que nos separam do final da Segunda Guerra Mundial e que alteraram o perfil das relações econômicas entre os países, exige que tenhamos isso expressado nas instituições do Fundo Monetário e do Banco Mundial. Seja também nas próprias Nações Unidas, em particular no seu Conselho de Segurança, hoje carente de representatividade e muitas vezes de legitimidade para enfrentar e resolver as constantes ameaças à paz mundial. Por defendermos esses princípios, acreditamos que os problemas de nosso comércio exterior, complexos em um mundo dominado pelo crescente protecionismo, só podem resolver sem um marco multilateral, regional ou global. Acordos bilaterais, sobretudo aqueles entre economias assimétricas, oferecem muitas vezes a ilusão de ganhos imediatos, mas terminam por produzir um resultado oposto, enfraquecendo a indústria nacional, a agricultura e o setor de serviços. É nesse marco multilateral que temos também de resolver as questões relacionadas à mudança do crime. A Rio Mais 20, a maior reunião realizada pelas Nações Unidas, deu um passo importante ao aprovar um novo conceito de desenvolvimento sustentável, sintetizado na expressão crescer, incluir, preservar e proteger, que, como os senhores veem, articula as dimensões econômica, social e ambiental. A definição de metas do desenvolvimento sustentável definidas na Rio Mais 20 representa, sem dúvida, um passo à frente, se efetivadas na mudança do engajamento da comunidade mundial em torno dessa questão estratégica que é a mudança do clima. Senhoras e senhores, o Brasil ganhou enorme projeção internacional em pouco mais de uma década. Hoje, integramos o G20, somos convocados para os grandes debates e decisões internacionais. Brasileiros como José Graziano, Roberto Azevedo e Paulo Vanucchi, para citar alguns, assumiram funções de grande responsabilidade internacional na FAO, não-MC e na Comissão de Direitos Humanos da OEA. O papel de nossos diplomatas em tudo isso foi de extrema relevância. Tem sido de extrema relevância o papel de nossos diplomatas tanto na elaboração quanto na execução de nossa política externa. e tem sido fundamental esse papel do Itamaraty quando se trata de sustentar a política externa que reflete a grande transformação global e nacional pelo qual o Brasil passou. a retomada da inclusão social, do crescimento, da redução das desigualdades, ela reduziu a nossa vulnerabilidade externa. Somos um país que hoje tem um conjunto de reservas bastante expressivo, mais de 370 bilhões de dólares de país endividado nos transformamos em credores internacionais, pois emprestamos mais recentemente para o FMI recursos bastante significativos, aliás, ironicamente, muito similares aos que no passado o FMI nos emprestou. mas o traço mais significativo percebido pelo mundo nesses últimos anos é a preservação, o aprofundamento da democracia e da melhoria de vida da população brasileira. Os jovens secretários que hoje ingressam na carreira diplomática irão cumprir missões pelo mundo afora e podem ter certeza, muito orgulhosos de serem brasileiros. Poderão dizer que pertencem à turma que teve como patrona esta figura extraordinária que foi Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer, militante político desse país, que amava seu país, um poeta da arquitetura, mas também um militante que se dedicou a todas as causas de resistência aos processos ditatoriais de construção da nossa nacionalidade e também um defensor da população pobre do nosso país. Esses jovens secretários que aqui estão e que muito nos orgulham poderão mencionar também que escolheram Celso Amorim como seu paraninfo. Sem arrogância, mas com segurança e firmeza, poderão dizer que representam o país que se encontrou consigo mesmo, que recuperou sua autoestima e que está pronto a dar uma contribuição decisiva para um mundo de paz, de desenvolvimento, de justiça social, um mundo que tem de se afastar das guerras e escolher o diálogo e a cooperação como métodos de política externa. Eu queria dizer a todos vocês, o Brasil conta e conta muito com cada um de vocês. A partir de hoje, vocês entram e trilharão um caminho. Neste caminho, vocês serão os Celso Amorim e os patriotas do futuro. Vocês serão responsáveis nos próximos 20, 30, 40 anos pela política externa brasileira. Vocês começam hoje dando o primeiro passo. por isso, eu desejo para vocês meus parabéns, boa sorte e, sobretudo, que nunca mais se repita no Brasil a impossibilidade de fazer uma política externa independente num Brasil democrático com justiça social. Muito obrigada. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.